Foi um flagrante, quer dizer, um atentado assentoso à ética jornalística, uma manipulação sem vergonha, desavergonhada. Eu quando fui ao dono da empresa protestar contra a exibição do compacto, que foi posto no ar a minha rebelia, eu quando fui conversar com o dono da empresa, Dr. Roberto Marinho, eu disse a ele, isso foi no dia seguinte à exibição do compacto. Eu disse a ele, Dr. Roberto, eu não vi esse compacto. Se eu tivesse visto, teria impedido que fosse pro ar. E se eu não pudesse ter impedido, eu viria que é o senhor dizer o que eu vou dizer agora. A Rede Globo foi infeliz, fez uma edição burra, burra, porque não precisava ser burra. O Lula perdeu pelas suas fragilidades. Agora, em hipótese alguma, numa sociedade democrática e numa televisão democrática, pode-se admitir uma manipulação tão groteira, tão grotesca, tão grosseira como foi feita pela Globo naquela vez. Havia uma tendência de uma aproximação entre os dois candidatos e no dia do debate eles estavam apenas a 1% de diferença. Com este resumo do debate, na sexta-feira, a pesquisa do sábado mostrou uma abertura de diferença e no domingo a diferença, que era de um ponto, apareceu como de quatro pontos. Ah, e agora que está o problema. Agora, vou falar um pouquinho. Eu achei que aí foi dentro da Rede Globo. Esse foi o colo, foi realmente ajudado pela Rede Globo. Eu também a mesma coisa. Eu achei, cheguei até a dizer, esse negócio aí está passando mais para baixaria do que, né, uma discussão, sei lá, muito feio. Por haver protestado publicamente sobre o resumo da noite, Pinheiro foi demitido. E por haver protestado em particular, Nogueira, chefe do departamento de jornalismo da Globo há 22 anos, foi aposentado. Foi substituído por Alberico Souza Cruz, o responsável pela edição do resumo da noite. A intervenção de Roberto Marinho nas eleições pode não ter sido decisiva, mas foi muito importante. Collor acabou sendo uma péssima escolha. Havia críticas crescentes da terrível corrupção do seu regime, que a Globo, pelo menos no início, fez o possível para esconder. Esse é o retrato que o próprio Marinho fez de Collor. Ele ficou tão orgulhoso que o publicou em seu jornal. Mas no outono de 1992, até a Globo teve que deserdar o presidente. Ele foi afastado e se viu forçado a renunciar. A Globo se deu muito bem com o sucessor de Tancredo, José Sarney. O fato de aparecer, por exemplo, em qualquer programa da Globo, esporadicamente, possibilita a própria reeleição de um deputado ou de um senador. O fato de não aparecer, e o Roberto Marinho tem poderes, veja bem, para impedir que qualquer um apareça em outros meios de comunicação. Democracia pressupõe a liberdade de comunicação, a liberdade de expressão. E não haverá liberdade de expressão se os meios de comunicação não forem democratizados. Se você tem um instrumento de comunicação que, por dia, ele fala com 60, 70 milhões de pessoas, e o controle das mensagens é feito apenas por uma equipe, ordenada ideologicamente por um senhor, né? Eu penso que aí está descaracterizada qualquer possibilidade de democracia. Opposição a Mourinho's power is bound to be marginal and symbolic. Recentemente, in Rio, a pirate TV station went on air for less than an hour. The show included a tape of Roberto Marinho, his words dubbed, explaining how to set up a pirate television transmitter. Faça como eu, tome um videocassete vulgar, um amplificador de sinal WC-MT-10 e antena de TV canal 3. Ligue o videocassete no amplificador e o amplificador na antena. Pronto, sua emissora já pode funcionar. O que a Globo fez para retratar a história recente do Brasil é muito pouco, mas a Globo fez, no ano passado, uma novela, uma minissérie, chamada Anos Rebeldes, que procurava retratar aquele período mais sensível da contestação dos jovens, das guerrilhas urbanas, da contestação ao regime militar. Evidentemente, nessa retratação desse regime, ela não colocou o papel que ela própria tinha desempenhado durante o regime militar, como uma espécie de porta-voz oficiosa ou quase oficial dos donos do poder. Esta foi a terrível realidade do regime militar. Em 1990, uma enorme sepultura coletiva secreta, do início dos anos 70, foi descoberta em um cemitério de São Paulo. Havia mais de mil corpos. Entre os restos de alguns corpos já identificados, há o de uma jovem envolvida na luta armada contra os militares. Seus pais haviam procurado seu corpo durante 18 anos. Segundo seu pai, ela foi violentada com cacetete, e seus seios foram mutilados antes de ser assassinada. A Globo começou a dominar a televisão no Brasil durante a ditadura militar. Manteve o silêncio sobre as verdades daquele regime. Agora está começando a falar mais. Mas será que a Globo e Roberto Marinho pode realmente se libertar dessa herança? Ou será que o Brasil deveria libertar-se da dominação da Globo? Manteve o silêncio sobre as verdades da Globo?